Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João, e o vídeo que a gente vê aqui hoje é do canal RECBR Rap do Renji, Ishida, Estado, Bleach, o verdadeiro trio monstro, REC conjunto produção WB É isso aí galera, o RECBR fazendo um rap, eu já assisti vídeos dele aqui no canal, mas nunca sobre rap Ele falava sobre animes, assuntos diversos aí que eu vi ele falando Eu achava bem interessante, ele é muito bem explicando sobre os animes que ele comentava Só que ele meio que deu uma parada com esse tipo de assunto Agora ele vem meio pro lado do react também, que ele tá fazendo bastante no canal dele Pelo menos eu não tenho acompanhado diretamente Então eu não sei se ele continua gravando outros vídeos Mas eu sei que ele grava react com uma certa frequência E vocês me pediram pra mim assistir esse rap dele aqui Eu nunca vi ele fazer um rap, deve ter sido o primeiro que ele fez Parece que vai ter alguma zoeira aí no meio do rap também Porque foi o que alguns comentaram, comentaram antes de comentar Se não for me desculpem, mas é o que comentaram aí pra mim Então vamos ver como que vai ficar esse rap dele, deve ser bem legal Porque tem muita gente pedindo pra mim assistir aqui no canal com vocês E se vocês estiverem gostando do react aqui do canal Já deixa um like aí, se inscreve no canal, não se você não entra Se você ver as notificações E sem mais enrolação, para o vídeo Assista por sua conta e risco o conselho, assista no mudo Não começa o vídeo assim, meu amigo Lex, Glash, Bassari e DFW Interessante, hein, a galerinha aí Não ajuda Até comentaram no vídeo meu também, que tá essa galera ajudando Shihio Zambimaru Eu sou aquele que perdeu todos os companheiros Me tornando um Shinigami das Souls no site Pra superar o meu nível eu tenho os meus meios Porque em mim importa, não há nada que me pare Senti o gosto da derrota, mas me superei Meu limite de poder é claro que quebrei Seriam necessários mais de 100 anos de treino Mas sou prodígio e desperto bem antes do tempo Pelas amizades eu sigo lutando buscando espaço nesse céu azul Das vaidades sim eu me desprezo, então ouço o rugido da Zambimaru Mesmo se eu cair eu vou me levantar porque nunca faltou a força de vontade Encostar nos que amam mostra a fúria de verdade Intigo testa sua coragem, então aqui me mostra A determinação que você tem no coração E Kaku me ensinou e hoje eu já não temo a morte Com muito orgulho, tenente da sexta divisão Paralisa a frente do poder espiritual Perante minha Vankai encontrou o seu final Da minha mira não escapa, veja a força que demonstro Que ajoelho perante o verdadeiro triunfo É, ficou massa Massa La muerte La muerte Eu sou Yasu Turatato Conhecido como El Diablo Para salvar o rugido e damos Shinigami Salvei um periquito e por ele dou meu sangue Salvei um periquito Eu sou o Manito, elevo meu poder ao infinito Temido e respeitado, guerreiro renomado Semblante e inabalado Encario é o Diablo Caboelo me inspira, a Rui Rata me feita a um capitão Me abraça o direito, recebeu a benção Rui luta a minha madeira e colar a cabeça erguida Aí você faz o poder que vai esconder a minha promessa Se for para proteger, usarei quando necessário Na próxima batalha, você não precisa ser presta La muerte no meu braço esquerdo e a futura pato Paralisa a frente o poder espiritual Perante minha Bankai, encontrou o seu final Da minha mira, não escapa Veja a força, se demonstro Viajo nele, perante o verdadeiro trio monstro Ei, bravo Eu era uma criança, mas onde tudo mudou Arrancaram minha esperança Quando mataram meu avô, Exhidoryu Meu pai pediu pra que eu desistisse Mas eu vou ter minha vingança Pois eu sou o último, conheço Cada rolo vai pagar Meu clã foi exterminado Nenhum deles vai sobrar Vou vingar o meu passado E pra isso alcançar Prometo que tudo faço Nem que eu tenha que treinar com meu pai Aquele arrombado Ataque a minha mente, a lhe muda Pra derrotar eles, meu uno Aitchigo Hoje, nosso site Para poder resgatar a runca Derrota até o capitão Sun, Globo Paralisa a frente o poder espiritual Perante minha Bankai, encontrou o seu final Da minha mira, não escapa Veja a força que demonstro Eu vejo ele perante o verdadeiro trio monstro Ele meio que uniu todo o que é estilo de rap do YouTube Um pouquinho de biakuran Pelas zoeiras ali Deixa o like aí, tá bom? Ô gente, deixa, vai Ixi Mano, bem legal, bem legal Ficou bem interessante Pra quem tá iniciando Eu não sei se ele pretende Continuar com esse tipo de Fazendo rap no canal dele Alguma coisa assim De vez em quando criar alguma coisa Ou se ele fez por diversão Alguma parada assim Mas ficou bem interessante Até que gostei, cara A qualidade das filmas ficaram bem legais Claro que é um canal aí Que não Ele não é um canal tão grande Ele não tem Um estúdio pronto Pra esse tipo de coisa Possivelmente Então é lógico que Digamos que qualidade de áudio A voz deles Tudo são coisas que tem que ser Treinadas aí E aperfeiçoadas com o passar do tempo Pra ficar com uma qualidade bem mais interessante Mas eu achei bem legal, cara Algumas referências Algumas coisas Talvez eu não tenha entendido Até na música Ele fez umas zoeiras aí Que me lembrou Um pouco do estilo do biakuran Mas achei bem legal Talvez eu não tenha entendido Porque algumas coisinhas assim Porque eu não assisti bleep, né Então não tem como eu entender muita coisa Mas dá pra perceber vários momentos aí Que ele fez algumas paradinhas Mais engraçadas Pra dar uma zoada E ficou bem legal, cara Ele unido Esse tipo de rap comum Que todo mundo conhece Que ele enaltece ali O personagem Que fala da história dele Ou alguma coisa do passado Ou sobre poderes Ou sobre algum tipo de luta Coisa assim E unindo um pouco de zoeira Ali em cima Falando sobre Algumas paradas engraçadas Que vai fazendo a gente mudar o clima Durante o rap Isso é bem interessante Bom, galera Mas só espero que vocês tenham gostado Desse react aqui Se vocês gostaram Já deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou E até a próxima